Agora nós vamos falar de política. Um vereador de Arassatuba quer o fim da reeleição para o cargo da presidência da Câmara Municipal. O projeto de lei causou polêmica entre os vereadores de oposição e também os da base aliada do prefeito Sidussério. Pelo atual artigo 20 da lei orgânica do município é permitida a reeleição de qualquer dos membros da mesa diretora do legislativo para o mesmo cargo ininterruptamente. Mas o vereador Hermenegildo Nava protocolou nesta semana um projeto que pretende extinguir a reeleição da presidência da Câmara. A escolha do presidente ocorre todo ano. Se nós aprovarmos este projeto, o que nós vamos fazer é impedir que um só vereador fique o mandato todo administrando a Câmara ao seu modo, ao seu perfil, que de repente não é aquilo que agrada aos demais vereadores e à população. Está entre as atribuições do presidente comandar as sessões ordinárias e extraordinárias do legislativo e também administrar os recursos da Câmara. A proposta de impedir a reeleição para o cargo causou polêmica entre os vereadores de Arasatuba. O atual presidente, que pertence à base aliada ao prefeito Sidussério, criticou o projeto de lei e disse que a iniciativa tem motivação política. Uma questão política que envolve problemas de um vereador que propõe com o prefeito, questões que ele tem lá com o prefeito, e comigo por conta do protagonismo político meu. É só isso. E mais nada. Não tem mais nenhum outro valor envolvido. A vereadora Beatriz Nogueira, do mesmo partido do prefeito de Arasatuba, também deve votar contra o projeto. Por que o vereador pode se reeleger e o presidente da Câmara não poderia se reeleger? O conceito tem que ser o mesmo. Por que o deputado pode se reeleger e o presidente da Câmara dos Deputados não poderia se reeleger? Então tem que ter um conceito. Se um não pode se reeleger, ninguém mais pode. Então o conceito tem que ser o mesmo. Porque a gente tem que, senão as questões ficam pessoais e muito pontualmente discutidas. O projeto de lei ainda vai ser lido na sessão ordinária da próxima segunda-feira. Oposição ao Executivo. Tiesa é favorável ao fim da reeleição para a presidência da Câmara? A vereadora do PSDB quer ocupar o cargo no ano que vem. Desta vez eu já me candidatei. Acho uma experiência enriquecedora. Cada um tem um jeito de administrar, o que significa que cada um pode doar, emprestar algum talento que tem, né? Então, em favor da casa, em favor do poder, em favor do povo.